Na vida é preciso conhecer o interior de cada ser, em cada semblante uma visão, retrata a verdade ou não, então pra que condenar, julgando a esmo sem haver razão. O coração tem várias faces, a do amor, a do ódio, a da inveja, a do remorso, nem sempre o sorriso que se dá, expressa o que vem do coração, podemos sorrir pra não chorar, ou mesmo chorar de emoção, por isso é preciso analisar. E se for o caso dar as mãos, a face do remorso é quando a gente admite a culpa e pensa em pedir perdão, chega pra pedir perdão, chora pra pedir perdão, mas quando vai pedir perdão, o orgulho cala o coração. Na vida é preciso conhecer o interior de cada ser, em cada semblante uma visão, retrata a verdade ou não, então pra que condenar, julgando a esmo sem haver razão. A face da inveja é quando a gente quer ser sem nunca ter sido, quer ter sem nunca ter tido, mas o bom mesmo é ser a gente mesmo. Nem sempre o sorriso que se dá, expressa o que vem do coração, podemos sorrir pra não chorar, ou mesmo chorar de emoção, por isso é preciso analisar. E se for o caso dar as mãos, antes de criticar, devemos refletir, os olhos da ilusão, podem nos confundir. Injustiçando assim, o ego do irmão, não dá pra censurar, sem ver o coração. A face do ódio é a imagem do amor, mas a gente quer sempre ver na nossa frente um grande amor sem ódio, um grande amor sem dor.